O Fórum Lice da NIA é um espaço democrático de participação coletiva, onde tem a oportunidade de sentar catadores, gestores públicos municipais, parceiros de entidades privadas, entidades públicas. A gente chama até de um espaço dos amigos da ACAMARIES aqui, é onde a gente discute a questão da gestão de resíduos sólidos no município de Sarzedo, a implementação da coleta seletiva, com a inclusão socioprodutiva dos catadores, a gente quer que ele se torne um espaço permanente de discussão.